As coisas serem novas. Eu disse que era uma semana de oração. Mudai a nossa sorte, Senhor. Mudai a nossa sorte, Senhor. Mudai a nossa sorte, Senhor. Você já passou por momentos assim? Você já passou. Todos nós passamos. Mas nem todos damos essa resposta do salmista. Nós passamos por momentos que a gente precisa de mudança. A gente necessita mudar de emprego, mudar de escola, mudar de casa, mudar o coração, mudar o grupo de convivência. Eu não sei. A gente passa por muitos momentos que a gente precisa de mudança. E a gente precisa de uma mudança que faça diferença. A gente precisa de uma mudança que mude. Uma mudança que mude. Parece óbvio, mas não é. Porque às vezes as mudanças são só superficiais. A gente diz que mudou e não mudou. A gente ensaiou uma mudança, mas não mudou. A gente tentou e não conseguiu. A mudança tem que fazer com que eu colha frutos diferentes do que eu colhia antes de mudar. A mudança tem que fazer com que eu viva experiências novas que eu não vivia até o momento em que eu mudei. A mudança tem que realmente fazer as coisas serem novas. Eis que faço nova todas as coisas. Isso é mudança. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Isso é mudança. Eu preciso de mudança. Conversão é mudança. E nós nunca estaremos mudados suficientemente para Deus. Estamos sempre em débito. Porque somos pobres. Jesus, eu quero mudar. Eu preciso de mudança. E eu vou buscar em vós, Senhor. Porque eu confio e eu espero em vós. Amém. Amém.